Quando eu vi que o Fortnite estava com um modo casual sem construções, até meus olhos brilharam. Caramba, mano, como o Zé Bob construtou se fu... A comunidade pediu por muito tempo e finalmente está aqui. E o jogo ficou em alta novamente. Eu não consegui não pensar no DBD e no que aconteceria se os devs fizessem algo parecido. Será que muitos jogadores de DBD voltariam a jogar? E se não foi isso, o que realmente faria a comunidade de DBD voltar ao jogo? E mais importante ainda, será que essa pessoa linda que está ouvindo isso vai dar um tapa no like? Desde o lançamento do MMR, que foi bem mal recebido pela comunidade, aumentaram os pedidos de jogadores por um modo casual ou ranked, onde fossem separadas as playlists com e sem skill-based matchmaking. A ideia é bonita no papel e eu até fiz um vídeo no passado sobre isso. Mas hoje a minha ideia mudou. Eu não acredito que o que vai salvar o DBD é um modo casual. Jogos mais competitivos como CSGO, Law, Valorant e Warzone todos possuem ambos os modos de ranked e casual. Sendo o modo casual uma forma de atrair um público que quer jogar mais ocasionalmente de uma forma mais tranquila. Assim, o jogo consegue atingir um público mais hardcore e casual com o objetivo de aumentar a abrangência do seu público. Mas em teoria, o que o DBD ganharia com a adição de uma playlist casual sem o skill-based matchmaking, já que o DBD já é mais voltado para o público casual? Corre o risco de uma adição de um modo ranked e casual ter efeito contrário e atrair mais jogadores competitivos para o jogo. O que não faz muito sentido para os devs, já que eles repetidamente batem na tecla que o DBD não é para ser um jogo competitivo. E isso pelo menos é o que os devs dizem. Obviamente que o DBD é competitivo até certo ponto, pois todo jogo PVP é competitivo. O problema é que os jogadores não querem um modo ranqueado e um casual para transformar o DBD num esporte da vida. Creio eu que os jogadores querem um modo casual para poder jogar tranquilo sem enfrentar tantos tryhards, seja de killer ou de sobrevivente. Dessa forma, iria separar uma playlist para os jogadores poderem ficar suando lá enquanto você fica tranquilo no casual. Você, killer que está cansado de SWF e Boom Totens, provavelmente quer um modo casual para poder jogar mais de boa. Ou você, sobrevivente que está cansado de ser tunelado e campado no começo do jogo, também quer partidas mais tranquilas. E eu posso te dizer com toda certeza que uma playlist casual e ranqueada não vai te trazer essa tranquilidade. Hã? Como é? Ei, Profits, acho que você não decorou direito o script. Não, pera. Você acha mesmo que o jogador tryhard vai ficar sempre na playlist ranqueada? Enquanto o cara casual vai ficar sempre na playlist casual? É mais fácil o Danilo Gentili virar uma freira. Nem todo mundo que usa Boom Totens ou campa e tunela na verdade é um tryhard e muito provavelmente eles estão jogando casualmente para se divertir. Até mesmo aqueles caras safados tipo Aran, que só joga tentando dar save de lanterna, ele joga casualmente. O Sanri, que é jogador de campeonato, também joga casualmente. O Zezinho, que campa e tunela, joga casualmente. O Jubis Clayton, que usa Dead Hard e Boom Totens, também joga casualmente. Na realidade, uma enorme parte da comunidade joga casualmente. E tem gente que parece que joga tryhard, mas tá jogando casualmente. E esse pessoal todo provavelmente mal iria tocar no modo ranqueado dentro do DBD. Então, basicamente, o mesmo pessoal que joga DBD hoje iria entrar no casual para jogar da forma que muitos não gostam. As reclamações iam continuar e perderia o sentido de separar as playlists em casual e ranqueado. Tá bom que alguns é tryhards iriam por ranqueado, Mas quando eles vissem que não tem nenhum incentivo real para jogar competitivo, pois a Behavior não liga, além de dar para fazer café, ir para o trabalho, tomar esse porro do chefe, almoçar, fazer segunda parte do expediente, pegar um busão lotado, chegar em casa, mandar um torpedo, tudo antes de você achar uma partida, seria difícil continuar querendo buscar a partida ranqueada quando todos iriam estar no casual. Tudo bem, é inegável que com a adição do MMR, os jogadores ficaram realmente um pouquinho mais tryhardinhos, um pouquinho mais suadinhos, o que é totalmente normal quando se adiciona um sistema de skill-based matchmaking. Sempre vão ter jogadores que vão querer estar no topo dele. Isso somado ao fato de que os devs vazaram as condições de vitória, deixou os jogadores com mais sede de sangue para ficar nos elos mais altos do MMR. Cara, pra mim isso é bizarrésimo. Tentar ficar no topo do skill-based matchmaking, que nem tem uma forma de mostrar o elo, pra mim me parece muito mole, ó maluco, o nosso elo é invisível, bicho. Tem gente suando que nem doido pra ter uma medalha imaginária, cacá. Nem mesmo o Blood Points você vai ganhar por ser MMR alto, você ganha por rank que nem faz parte do MMR, mas enfim. Isso acontece, pois tem uma clara condição de vitória agora. Como o killer é matar, como o survival é escapar, e agora os jogadores estão focados apenas nisso. Antes era meio ambíguo, o que você consideraria como uma partida vitoriosa. Seriam ganchos, kills, tempo de chase, geradores. Era tudo meio confuso, e eu acho que isso fazia cada um ter o seu objetivo específico. Por mais que fosse um sistema rústico, era mais saudável que agora, onde o pessoal se mata por um número invisível, cacá. Não consigo levar a sério essa parte não. Enfim, criar uma lista casual e ranqueada não vai mudar o jeito que os jogadores jogam, pois o cara que joga por kill ou escapes vai continuar jogando da mesma forma no casual. Outro argumento para separar em duas playlists é o uso de perks fortes demais pelo outro time. Bem, isso é mais um problema estrutural do jogo. Enquanto nós temos trocentas perks, apenas umas quinze delas são utilizadas em partidas públicas, pois elas são muito mais fortes e eficientes que todas as outras. Com a chegada do MMR que fez os jogadores ficarem um pouco mais tryhard, o jogador casual se sentiu obrigado a utilizar ainda mais as perks mais fortes, e isso cria um ciclo onde só tem gente usando perk meta como DH, Deadman Switch e Deja Vu. Fortíssima essa última, aliás, só perde para Lightborn. Eu tô dizendo isso pra você entender que independente do modo, os jogadores só vão querer usar essas perks, pois elas funcionam. Cabe aos devs balancear essas perks, pois no momento eu só vejo umas dez delas sendo utilizadas. Tá certo que tem perks mais fracas, que são super divertidas, como o redon e a pedrinha, mas ainda assim são poucas as pessoas que utilizam perks for fun. É inocência achar que enquanto a behavior continua fazendo perks fortes para killer e sobrevivente, e esperar que esses jogadores não vão utilizar essas perks. Enquanto a behavior continua fazendo perks fortes para killer e sobrevivente, os jogadores vão utilizá-las em builds que fazem essas perks ficarem mais eficientes e roubadas ainda. Um modo casual não vai impedir você de jogar contra Noed, Dead Hard ou SWF, pois tudo isso faz parte da meta e uma playlist infelizmente não tem o poder de mudar isso. Talvez as partidas ficassem um pouco menos suadas do que atualmente com o MMR. Eu gosto da frase do Dawsey quando ele fala que adicionar ranqueada e casual é como dar aspirina para um paciente que tomou um tiro. A aspirina vai aliviar um pouco a dor, mas não vai solucionar o problema que é a bala alojada no coração do jogador de DBD que o único problema foi amar demais. Bem, talvez essa última parte ele não tenha dito, mas você entendeu. Adicionar apenas as playlists seria a famosa solução Band-Aid que só aliviaria alguns sintomas, mas o problema iria persistir. É muito fácil dizer que a behavior é ordinária e não sabe balancear o próprio jogo. Mas é verdade, não brincadeira. Mas é muito difícil balancear um jogo assimétrico que está toda hora lançando killer e sobrevivente novo, adicionando ainda mais perks para ter que balancear. Isso levando em conta que a comunidade pede que os devs constantemente mudem a meta do jogo. E como é que eles fazem isso? Eles só sabem fazer isso de uma forma, que é adicionando perks mais fortes. E novamente a gente volta para o problema sistemático do DBD de balanceamento. Principalmente das perks, pois não importa o que as estatísticas digam, se existe uma perk desbalanceada e que não é legal de jogar contra, os jogadores simplesmente vão meter o pé do jogo e jogar um jogo muito melhor, como Mineirinho Adventures. Esse jogo é lendário. Um bom exemplo disso era o nosso querido objeto de obsessão, que era uma perk absurdamente forte, onde você conseguia saber a localização do killer o tempo inteiro. Porém, segundo as estatísticas, a pessoa que utilizava essa perk tinha mais chances de morrer do que de escapar. Então os devs acreditavam que essa não era uma perk tão forte assim e a comunidade estava fazendo zoada por nada. Porém, o que os cabecinhas de batata dos devs não pararam para pensar é que essa perk era tão frustrante para o killer que ele se sentia na necessidade de tunelar a pessoa que utilizava essa perk. Caso contrário, seria uma péssima partida para o killer. E mesmo tunelando essa pessoa, o killer corria o risco de perder a partida por ter tunelado ela. Ou seja, a perk era tão chata que o killer preferia perder o game do que deixar quem jogava com ela escapar. Hoje ainda nós temos certas perks que são chatas de jogar contra, e mesmo que as estatísticas não digam que essas perks estão quebradas, jogar contra elas tirou a sua diversão e você parou de jogar DBD. Não é segredo nenhum que a player base do DBD está sangrando e perdendo jogadores todos os dias, tanto que vazou uma tentativa da Behavior de incentivar jogadores a jogar os dois lados do jogo. Quase todo dia tem blood points e iridescentes para incentivar o pessoal a entrar. Como falei no vídeo sobre os killers saindo do DBD, o tempo de lobby é um problema que a Behavior quer resolver. Certos horários demoram muito para achar partida de killer, enquanto em outros horários demoram bastante para achar partida de survival. Isso acontece, pois em certos horários nós temos sobreviventes demais para os killers, e isso faz as partidas de sobreviventes demorar para serem achadas. Enquanto em outros horários nós temos killer demais, e isso faz demorar bastante para achar partidas de killer. E a resposta da Behavior é a de sempre. Tome mais blood points. A gente sabe que o número de jogadores está caindo, ao menos na Steam, e dividir esse número pífio de jogadores entre duas playlists pode piorar ainda mais o tempo de espera para achar partidas. Adicionar uma playlist casual e ranqueada não só pode não solucionar o problema de você jogar contra tryhards e builds chatas, como também pode piorar ainda mais a demora no lobby. Mas voltando à ideia original do vídeo, o Fortnite voltou a ficar em alta ao fazer o que os jogadores queriam há muito tempo. Será que é possível fazer isso no DVD? O Fortnite mudou apenas uma coisa e teve um efeito drástico. O que seria essa coisa que a gente poderia remover e instantaneamente faria jogadores voltar? Ah, eu não sei. Parece que está na ponta da língua. Eu venho falando isso em quase todo vídeo discursivo. Ah, lembrei. Tem que urgentemente adicionar roupinhas novas para o Quentin. Eu sei que ele ficou gato e tal, mas o cara não tem um skin, mano. Claramente todo mundo que quitou do DVD era main Quentin, cacá. Falando sério, vocês sabem que é o MMR. Ele causou muita gente a sair do jogo, até criadores de conteúdo fodas quitaram por causa do MMR. E se eu tivesse uma resposta simples para fazer jogadores avoltar o jogo, não é DLC nova gigante, não é skin nova do mais, por mais que eu adore essa ideia. É simplesmente remover o MMR. O Fortnite removeu construção no casual, o DVD remove o MMR e tudo fica legal. Charlie Brown. É uma mudança simples que não precisa mudar totalmente o jogo, como uma otimização faria. E muita gente iria voltar. Se a Behavi um dia tiver vontade de fazer um teste com uma playlist nova, que ela tente fazer uma playlist hardcore. Com limite de perks, itens e addons. Similar ao que fazem campeonatos. Tirem ou limitem as coisas mais fortes do jogo, para que a partida seja mais tranquila. Claro que ainda vai ter buba ou trickster safado que vai campar, mas uma boa parte das builds chatas iria ser resolvida. Porém, ainda assim, eu mantenho que é problemático tentar dividir a playerbase em playlists. Você acha que seria uma boa? O DBD tem problemas demais para apenas uma mudança salvar o jogo. Seria necessário um balanceamento de perks melhor, uma otimização mais forte e talvez até um time de devs novos, mas com certeza você dá um tapa no like e ajuda muito mais. Mas ainda, se você clicar nesse vídeo que está na sua tela, agora você vai amar. Não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.